Marcado pela própria natureza O nordeste do meu Brasil Ó solitário sertão De sofrimento e solidão A terra é seca Não se pode cultivar Morrem as plantas E foge o ar A vida é triste Nesse lugar Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo homem forte Dizia o poeta assim Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo homem forte Dizia o poeta assim Foi no século passado No interior da Bahia O homem revoltado com a sorte Do mundo em que vivia Ocultou-se no sertão Espalhando a rebeldia Se revoltando contra a lei Que a sociedade oferecia Os jagunços lutaram Até o final Defendendo canudos Naquela guerra fatal Os jagunços lutaram Até o final Defendendo canudos Naquela guerra fatal Marcado Marcado pela própria natureza O nordeste do meu Brasil Consolidário sertão De sofrimento e solidão A terra é seca Não se pode cultivar Morrem as plantas E pode o ar A vida é triste Nesse lugar Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo homem forte Dizia o poeta assim Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo homem forte Dizia o poeta assim Foi no século passado No interior da Bahia O homem revoltado com a sorte Do mundo em que vivia Ocultou-se no sertão Espalhando a rebeldia Se revoltando contra a lei Que a sociedade oferecia Os jagunços lutaram Até o final Defendendo canudos Naquela guerra fatal Os jagunços lutaram Até o final Defendendo canudos Daquela guerra fatal Marcado pela própria natureza Subtitulado por Jnk A CIDADE NO BRASIL